Então, atualmente, nós temos aqui situações onde nós podemos trabalhar na utilização do locker, fazer uma demonstração para vocês aqui, utilizando o crachá, desde que ele contém um RFID, ou um QR Code, ou um código de barras, ou uma pulseira, por exemplo, que é uma solução também que algumas empresas utilizam. Então, vou fazer uma demonstração aqui para vocês, basicamente, de como funciona a operação, para que vocês também tenham conhecimento disso. O aluno, então, vai chegar no armário, nesse momento, eu tenho que fazer um toque, para aproximar a sua pulseira, a porta vai abrir, utiliza, deposita seus pertences, enfim, e depois acaba realizando o mesmo processo aqui também. Fazer o processo de retirada, vai fazer a aproximação, então, também consegue ter o acesso à porta. da mesma forma com o crachá, então, é possível fazer um processo de depósito e retirada, simplesmente aproximando o crachá. Então, essa é uma forma que nós temos também de diminuir o contato e aumentar a segurança. Não é necessário tocar na tela, então, inicialmente, a porta vai se abrir. Vou fazer a retirada, então, dos livros. E, automaticamente, o locker imita, então, um comprovante de entrega. Esse comprovante de entrega serve como comprovante, então, de retirada, uma assinatura digital, digamos assim, para comprovar que o Anderson retirou esses periódicos, esses livros. E, também, existe a opção de uma logística reversa, que também, a partir daí, pode ser realizada no armário. Então, basicamente, essas são as soluções que nós temos aí para o mercado de biblioteconomia, além das tradicionais estantes e toda a nossa história já de 18 anos dentro do universo das bibliotecas, contribuindo com o ambiente escolar. E aí E aí